Alô, é a última vez que eu tô te ligando, eu cansei de chorar por você André Magalhães, o bonde, bonde do sucesso Ela não me ligou mais, já faz mais de uma semana Esqueceu meu telefone, essa mulher não mais me ama Me ligava toda noite, não deixava nem dormir Chamei de mulher chorona, hoje é eu que choro aqui Hoje é eu que choro, choro de paixão Aumento a saudade quando escuto a canção Ela chorou de amor, hoje eu choro de saudade Choro arrependido, não ouvi sua mensagem Hoje é eu que choro, choro de paixão Aumento a saudade quando escuto a canção Ela chorou de amor, hoje eu choro de saudade Choro arrependido, não ouvi sua mensagem Ela não me ligou mais, já faz mais de uma semana Esqueceu meu telefone, esqueceu meu telefone Essa mulher não mais me ama Me ligava toda noite, não deixava nem dormir Chamei de mulher chorona, hoje é eu que choro aqui Hoje é eu que choro, choro de paixão Aumento a saudade quando escuto a canção Ela chorou de amor, hoje eu choro de saudade Choro arrependido, não ouvi sua mensagem Hoje é eu que choro, choro de paixão Aumento a saudade quando escuto a canção Ela chorou de amor, hoje eu choro de saudade Choro arrependido, não ouvi sua mensagem